E aí, amiguitos, ainda estou aí num processo de mudança, está tudo muito bagunçado, não é? Olha só. Vou mostrar aqui para vocês, só para vocês darem uma olhada, talvez eu mostre com mais calma, né? Um pouco aqui do moquifo que agora eu me encontro. Eu passei oito anos, cara, naquela pensão. Então, na verdade, eu não tenho nada, né, bicho? É foda se mudar sem dinheiro, cara, é sempre complicado. Mas aí eu estou comprando aos poucos, eu comprei uma geladeira, vamos ver qual é que vai ser. Aí eu fui na casa dos meus pais, peguei as coisinhas que eu tenho, tudo que eu gastei na vida, né? Pouco dinheiro que eu ganhei na vida, eu gastei em canivete, mulheres e zips, né? E brinquedos também, eu comprei brinquedo para caramba. Aí aos poucos eu vou trazendo para cá e vou mostrando como é que está ficando a decoração, né? Ontem eu fui lá na casa do meu pai, peguei mais umas coisinhas. É foda, bicho, meu pai está completamente maluco, está cada dia pior, impressionante. Ele é conhecido lá como Lunático Dias, lá na cidade de Limeira, né? E realmente é um completo lunático. Ontem mesmo de... Acho que era... Quase perto da meia-noite eu acordei, fui tomar uma água, estava um cidadão, um ser humano de cueca na sala, com uma porrada de laranja, umas 5, 6 laranjas, que ele cortava em 4 pedacinhos, né? Chupando laranja e assistindo no YouTube um professor de matemática ensinando análise combinatória, velho. E quem é que fica de madrugada assistindo análise combinatória, porra? Aí eu passei e falei, que porra é essa? Ah, ele é um professor aí que está dando uma reciclagem para... É um professor de faculdade dando reciclagem para professores do ensino médio. Ele todo animado, ela chupando suas laranjas. E... E vendo sobre análise combinatória, não é? Aí eu tomei uma água e fiquei um pouco ali só para ver esse maluco, né? Uma hora e tralala de vida. Eu vou pôr o vídeo aqui para vocês terem esse prazer de desfrutar dessa brilhante aula, né? Lá para as tantas ele dá uma suspirada assim, olha para mim e fala assim Deve ser tão bom saber matemática, né? Aí eu não aguentei, falei, porra, lunático! Tem três dentes na boca, dois cariados, só o cu para cagar e olha lá E de madrugada de cueca assistindo análise combinatória de lascar É realmente freak! Aí ele ficou meio magoado, né? É, você também é cheio de manias E é verdade, né? Olha as minhas manias É cheio de manias e eu não falo nada Falei, olha, eu fiquei meio assim, fiquei meio triste por ele Mas, no fundo, ele tem razão A diferença Fundamental, né? Crucial é que eu não sou Assim como o lunático, o lunático Dias Eu não sou, eu não acho que sou normal Eu sei que eu sou esquisito Vem de uma longa linhagem de gente estranha Meu avô já era um cara freak Meu pai um doidinho Meu irmão um esquisito E eu um cruz-crédito com Deus me livre, vamos dizer assim Então eu tenho essa consciência Eu não sou como o lunático que fica magoadinho, né? Porque essa maluquice da minha família, cara É tipo a família Skywalker, sacou? Os caras, até a força se desenvolve lá na família Skywalker A esquisitice se desenvolve muito facilmente na minha família É impressionante Só que eu sei disso Então eu... Morre comigo, cara Como uma doença, sacou? Doença hereditária Que você vai... Você é um esquisito Aí você tem filhos, filhos tudo esquisito Tudo maluco Falei, ah não, cara Vai morrer comigo Eu não vou... Vou botar mais um sofredor nesse mundo, não Vou ficar aqui O tempo que Jesus Christ Permitir que eu fique No planeta Terra, né? Com os meus brinquedinhos Com as minhas esquisitices Mas não porei mais um sofredor Nesse planeta Isso eu... Eu tenho certeza que não farei Sacolé? Mas até é foda, cara É, de lascar Aí aos poucos eu vou trazer as minhas coisas, né? Vamos ver Espero que fique uma bela decoração É caro, né, bicho? Porque, porra Como eu falo Mudar sem grana Apesar de eu ter guardado Acumulado várias coisas Só acumulei brinquedo, velho Só brinquedinho Bonitinho, né? Olha aquele Isso aqui acho que foi Um chocolate Um ovo de Páscoa, cara Aquele Shrek ali, ó Muito legal, cara Muito bem feito, né? Eu tô achando que eu tô com pouco zico Cara, cadê os meus outros zicos? Eu acho que... Eu acho que eu tinha... Achava que eu tinha mais A minha caneca do Pato Donald Né? Mas é isso aí, caras Juízo Abraços Eu acho que eu tô com muito